Sega a notícia, Regina Duarte é detonada por atrizes globais, confira! Você sabe quem são os artistas que recebem mesmo sem trabalhar da TV Globo até morrer? Para vocês que estão me chamando de maluca, achando que eu estou surtando à toa, gente, tem coisas acontecendo a muito... E ainda tem treta no mundo da música e a gente perdeu um grande cantor e compositor. Gostou? Então curte o vídeo, se inscreve no canal, aperta no sininho que está só começando, mas fica até o fim que tem coisa boa para você, bloco social e o mundo dos famosos. Oi! E aí, tudo bem? Curte o vídeo, se inscreve no canal, aperta no sininho, por favor, fez tudo isso agora, então a gente vai começar com uma polêmica. Regina Duarte talvez esteja vivendo um dos piores momentos de sua vida. Ela entrou para as páginas de polêmicas com sua passagem na Secretaria de Cultura do governo Jair Bolsonaro. A exoneração da atriz saiu nesta quarta-feira 10 e ela deixou o cargo desde 20 de maio. Durante sua passagem, a namoradinha do Brasil dividiu muitas opiniões e algumas polêmicas. Essa semana, uma das veteranas da TV Globo, a atriz Bete Varia, que viveu vários trabalhos em sua carreira e já trabalhou com diversos atores e atrizes e também com Regina Duarte, fez uma live com a também atriz Maria Ribeiro e falou sobre o momento que vive Regina Duarte. Segundo Bete, a atriz que foi bonita, famosa, a namoradinha, se não trabalhar o ego, vai ficar magoada. Essa é uma cilada. E quando aparece um trabalho que dá chance da pessoa aparecer, um trabalho em que ela se dá importância, acontece isso. Foi o que aconteceu com Regina, um ego mal resolvido e machucado. Fiquei pensando muito nela e por que a pessoa vira isso, de repente, confirmou a veterana. O ego da atriz, que foi muito famosa, bonita, é mais duro. É mole quando a gente fica velho e é coadjuvante a vida inteira, uma baranga. Primeiro porque mais velho, você desperta menos tesão. Tem sempre alguém que gosta um pouco, mas não é como era antes. Além disso, as pessoas têm que saber que o protagonismo é dos jovens. A atriz vai sofrer com a idade e esse foi o caso de Regina Duarte. Quem também falou sobre a Regina foi Cristiane Torlone, a Tereza Cristina, que está no ar em Fina Estampa. Ela disse o seguinte. Já era uma grande melancolia ver uma carreira tão bonita de uma pessoa que prestou enormes serviços para a arte e para a cultura do Brasil. Uma pessoa tão querida. É um momento muito infeliz na vida dela. Sem dúvidas. Eu imagino que a família deve estar muito preocupada em gerar um tratamento para alguém como ela, que está tão afastada do equilíbrio. É muito triste ver. Fiquei aliviada quando Regina saiu porque é uma pessoa desequilibrada que não deve estar se dando conta de uma coisa tão séria como é a nossa cultura. Regina Duarte continua afastada agora de vez da cultura do presidente Jair Bolsonaro e foi demitida de vez da TV Globo. Como eu já falei aqui no bloco social, ela receberia uma pensão praticamente vitalícia de 60 mil reais por mês até morrer porque ela era considerada um símbolo da TV Globo. Hoje parece que a Globo não quer ver Regina nem de graça nem pagando. E aí, o que achou? E aí, você sabia que alguns atores da TV Globo já passaram dos 90 anos? Lima Duarte, Fernanda Montenegro, Laura Cardoso e Natália Timber são esses veteranos que para Globo são considerados um troféu e recebem salários até morrer. Isso mesmo, cerca de 60 mil reais por mês e eles não estão pensando em parar de trabalhar. Já deixando um pouco de lado a velha guarda da TV e como o bloco social é eclético chegando para as novidades da música, existe um rompimento aí acontecendo entre a dupla Ana Vitória e o cantor Tiago York que foi detonado nas redes sociais. Muita gente já está sabendo que tem uma rixa aí. O Tiago praticamente apresentou a dupla Ana Vitória para o Brasil e para o mundo. Ambos já ganharam QM, mas agora tem uma rixa. É que Ana Vitória, a dupla, quer gravar a música Trevo, que foi composta pelos três, mas parece que o Tiago não quer liberar. Tudo aconteceu porque o Tiago é compositor da música e possui esse crédito na canção e estaria barrando a regravação por cobrança de direitos autorais. Diante da polêmica, as indiretas das artistas e fãs nas redes sociais inundaram o Twitter com diversas mensagens criticando o músico brasileiro por se apropriar de uma criatividade da música. Bom, mas eu quero saber de você. Você compôs ali uma canção com um amigo, com uma amiga. E aí, depois de tempo, elas querem gravar a música. Você vai pensar em dinheiro ou você vai pensar na amizade? Muita gente diz que o Tiago só quer saber de dinheiro, só quer dinheiro e que é muito narcisista, só pensa nele mesmo, na beleza dele. E aí, você tá do lado de quem? Acompanhe que essa treta tá rendendo e como tá rendendo. Se eu fosse as meninas, faria novas músicas e esqueceria essa amizade que, pelo que eu vejo, não vale muito a pena. Mas parece que esse caso ainda vai render muito, mas muita treta e vale sim muitos milhões. Já voltando para a Ludmilla e a Anitta, é treta também. Como assim? É que a Anitta tá apresentando o seu novo programa lá no Multishow com a participação de muita gente. E essa semana, ela teve que tocar, convidada por alguém, a falar sobre a Ludmilla. Muita gente tenta fazer uma briga entre as duas, dizer que existe, mas segundo a Ludmilla, e você vai ver, aí existe sim, uma treta muito grande. Lud diz que sempre passou panos quentes nas histórias, nas tretas da Anitta, mas agora não. Agora ela não vai deixar passar, ela vai expor tudo o que tem. Vale lembrar que Léo Dias já fez a Anitta passar muita vergonha. Confira aí o que diz a Lud e tire suas próprias conclusões. Se liga! Pra vocês que estão me chamando de maluca, achando que eu tô surtando à toa, gente, tem coisas acontecendo há muito tempo. Eu tô, ó, entalada há muito tempo. Aí agora pros outros ficarem dando de maluca na internet como se nada tivesse acontecido. Não me faça de idiota. Todo esse tempo, Anitta, eu fiquei, assim, você falava alguma coisa que era uma absurda mentira, extrema mentira, que eu não te contrariava. Eu falava, ah, é isso aí mesmo, você é isso. É, não, ok, porque eu sei que você gosta de esse teu ego, você gosta de ser alimentada disso. Eu não queria confusão, não queria mais briga, não queria tumulto, entendeu? Porque eu sei do meu valor, sei do valor das coisas. Gente, tem muita coisa que acontece. Isso é um pouquinho a pontinha do iceberg, tá? Só pra vocês verem que eu não sou maluca não, tá? É por isso que eu não quero ir a instando meu nome. Quem tem razão nessa treta? A Ludi, que é uma cantora maravilhosa, canta funk, canta pagode, canta de verdade, tá na dela. Anitta já se envolveu em algumas tretas. Marília Mendonça, Léo Dias, Preta Gil. E aí, será que teremos paz nessa história algum dia? Sim ou não? Em tempos de Covid-19, parece que quase sempre a gente tem que dar uma notícia chata por aqui. Nessa última sexta-feira, faleceu um dos maiores representantes da música do sul do Brasil, o gaiteiro, cantor, compositor Porca Véa. Ele faleceu em um hospital da cidade de Novo Hamburgo, região metropolitana de Porto Alegre, ao não resistir a duas paradas cardíacas. Ele já fazia hemodiálise três vezes por semana. Vale lembrar que ele é o fundador do grupo Cordiana, famoso no sul do país, com diversos sucessos, de alma serrana, do jeito que deu, gaiteiro por demais, gravou 21 CDs e 3 DVDs. Era um cara que vai sim deixar muita saudade no sul do país. Ele deixa esposa e quatro filhos. A gente lamenta. Mas, se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha. Não esquece, aperta no sininho, é super importante. E todo dia, exatamente todo dia, tem notícia aqui no seu bloco social. Tchau, tchau.